Bom dia, o Jornal da Manhã começa falando sobre a realização de blitz no trânsito de Cuiabá. A ação busca orientar os condutores sobre a documentação dos veículos, placas e alcoolemia. Ela deve ficar mais rígida na próxima semana. Luiz Vieira tem mais informações. A ação realizada pelo DETRAN em parceria com outras autoridades do trânsito, por enquanto é apenas educativa. Mas é importante estar atento porque a partir da próxima semana os condutores passarão a ser autuados. E sobre esse assunto eu converso com a Keroline Pacheco, que é gerente de fiscalização de trânsito do DETRAN. Keroline, qual o objetivo dessa fiscalização? Ela deve acontecer em Cuiabá e também em Varzé Grande. O objetivo da fiscalização de trânsito na semana educativa é justamente para orientar os condutores referente a licenciamento atrasado, a CNHs que estão atrasadas também, a alcoolemia e as outras infrações previstas no CTB. Agora, como que vai ser? Como que vai funcionar essa fiscalização? O que vai ser observado durante essas blitzes que acontecerão na semana que vem? Então, acontecerá de seguinte maneira. Faremos as abordagens como se fosse uma blitz mesmo, normal. Mas ao invés de autuar, de lavrar as multas e tudo mais, a gente vai orientar os condutores. Vai ser entregues todos os panfletos para eles autoavaliarem como eles estão sendo em questão de conduzir os veículos e tudo mais. E vai orientar o pessoal como que eles podem regularizar, virem aqui ao DETRAN e a questão do veículo mesmo. Agora, qual a orientação para as pessoas a partir de agora, em relação à documentação, até para que não sofram consequências aí por conta de irregularidades? Então, até o final do ano vão continuar as operações OCEs e as operações leis ricas. Bem como agora com os fiscais de trânsito, que são os agentes de trânsito com o perfil fiscalização de trânsito. Eles estarão na rua justamente para fiscalizar, seja documentos atrasados, seja CNHs e nas operações, justamente para que não haja muitas infrações, infrações de trânsito. A gente tem essa semana educativa para orientá-los, porque até o ano que vem terá várias operações. Ok, obrigado. Eu quero lá em Pacheco pelas informações. Bom, então é importante estar com a documentação em dia para que não acabe sofrendo aí com as multas e também até a apreensão do veículo. Essa fiscalização passa a autuar os condutores a partir da próxima semana. Com imagens de Agnaldo Cavalcante, Luiz Vieira para o Jornal da Manhã.